Reação dos peões com a volta de Zé Love na eliminação da roça. É pessoal, Zé Love conseguiu voltar para a fazenda, pessoal. Ele, como muita gente estava imaginando ali na sede, que seria eliminado, mas foi muito ao contrário de tudo isso. Zé Love teve a chance de voltar para a fazenda e com certeza vai mudar muita coisa no jogo. Zé Love voltou todo, todo, pessoal, e jogando na cara mesmo. Zé Love foi debochando e jogando na cara e ainda acima de tudo falando do grupão. Zé Love chegou chegando, pessoal, para a tristeza de uns e a alegria de outros. Isso porque o grupo rival, o grupão, não gostou nem um pouco. Já o seu grupo ficou muito feliz. Zé Love já chegou debatendo com o grupão, dizendo que agora é para valer e que agora ele não vai voltar atrás porque ele é verdadeiro. Ele é de verdade e o Brasil viu que ele não mentiu em nada do que ele falou e por isso que ele teve essa chance de voltar novamente para o reality, diferente de outra pessoa que acabou sendo eliminada. Gente, o pessoal do grupão ficou bem irritado com a volta de Zé Love, principalmente a Sueli, que não aguentou a comemoração do Zé Love e também do seu grupo. Ela quis debater com ele, mesmo sabendo que ele estava comemorando, que era o seu momento. Ela ficou falando que ele ainda continua a mesma coisa. Mesmo ele voltando dessa roça, ele continua o mesmo homem de sempre, uma porcaria, com várias palavras bem pesadas e ofensivas que ela sempre fala para outras pessoas. Zé Love continuou a sua comemoração e disse para ela que agora vai ser tete-a-tete, pessoal. Que agora ele vai ir sem medo mesmo e agora ele vai jogar de verdade. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da reação dos participantes dos peões que não gostam do Zé Love com a volta dele da eliminação da roça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.